Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Esse vídeo é um vídeo específico para pessoas que estão iniciando agora como repositor de supermercado, mas não têm nenhuma experiência. Algumas pessoas têm entrado em contato comigo através do WhatsApp e também através do nosso grupo chamado Dia a Dia de um Repositor, que eu sempre deixo na descrição de cada vídeo o link do nosso grupo chamado Dia a Dia de um Repositor. E muitas pessoas estão entrando e dizendo que não têm, de fato, experiência como repositor, nunca trabalhou como repositor de supermercado. Eu vou estar mostrando a vocês um áudio onde um inscrito do nosso canal, ele entrou em contato comigo e explicou dizendo que não tinha experiência como repositor de supermercado. Mas antes disso, eu peço a vocês que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações para quando saírem vídeos novos, o YouTube recomendar para vocês dizendo que já saiu mais um vídeo no nosso canal. Como eu falei anteriormente, aqui na descrição vai estar o link do nosso grupo Dia a Dia de um Repositor. Se você quiser entrar, clica nesse link que você vai ser redirecionado para o grupo, tá bom? Então, vamos lá, gente, ouvir esse áudio desse inscrito do nosso canal, onde ele fala que não tem experiência como repositor. Então, vamos lá. Olá, boa tarde, senhor Adel. Senhor, eu gostaria que você me desse mais informações aí. Não sei não, não sei não, mas falar a verdade, não sei. Conselho, porque eu estou querendo agora iniciar no ramo do repositor e eu estou iniciando mesmo do zero, que ainda não trabalhei, nunca trabalhei nesse setor. Eu gostaria que você me desse algumas informações, alguns, com você ter perito nessa parte, porque eu gostaria que você desse algumas dicas que possam vir estar me favorecendo ao meu favor. Eu agradeço desde já pela compreensão aí, que você possa vir estar me ajudando um pouco a interagir nessa parte, ok? Eu estava assistindo os vídeos seus aqui no seu canal do YouTube, aí eu peguei e entrei no seu grupo aí que você dá uma repete, se a pessoa quiser entrar no grupo para entrar. Aí eu entrei para mim, estava conversando com o senhor, que o senhor está me dando algumas dicas aí, que venha me ajudar dentro do trabalho, ok? Eu estou a começar mesmo do início mesmo, porque eu nunca trabalhei com essa parte, aí eu gostaria que você me desse umas dicas aí, ok? Pois é, Sérgio, eu não tenho experiência com repositor ainda não, estou querendo, vou começar agora um, vou começar agora um serviço agora com repositor, só que eu não tenho a ideia assim como começar, para falar a verdade. Então, por isso que eu gostaria que o senhor, como já experiente, gostaria que o senhor me desse umas dicas aí para começar esse serviço, esse ramo, para que venha me levar cada vez um pouco mais, cada vez mais para frente, com minha dedicação, ok? Por isso eu quero estar lhe agradecendo desde já, até pelo atendimento, e que o senhor possa vir me ajudando aí nessa parte, ok? No caso, na entrevista, na entrevista ainda não passei ainda, ainda não passei na entrevista ainda, mas o Jair de lá tem um... está com tudo já que ele não está diretamente confirmado já, que eu vou começar a trabalhar, estou só esperando aí, mas é por isso mesmo que o Raquel está com uma base mais ou menos, porque ele me chamou, o Raquel está mais ou menos com uma base de como iniciar, o senhor está entendendo? Bom, gente, tem mais outros áudios aqui, que eu não vou colocar aqui, tá bom? Mas eu quero ser nesse vídeo, tentar pelo menos ser objetivo no que eu irei falar para vocês. Provavelmente vocês que estão assistindo esse vídeo, é porque provavelmente ou já tem um pouco de experiência, ou você não tem nenhuma experiência. A primeira coisa, gente, para vocês que não têm experiência, nós ficamos logo preocupados sobre a questão do currículo. é, mas Adelmo, o que é que eu vou colocar no meu currículo para me poder estar colocando nas empresas? Essa pergunta também foi de um inscrito que ele me perguntou, dizendo, Adelmo, eu não tenho experiência nenhuma, mas como é que eu vou colocar no currículo? Como é que eu faço um currículo para poder colocar nas empresas? que eu não tenho experiência? Eu falei para ele, gente, o seguinte, tem que ser verdadeiro, porque se ele colocar no currículo que tem experiência como repositor, com certeza vamos supor que o gerente, ele passe na entrevista lá, e ele comece a trabalhar, porque no currículo ele colocou que tem experiência como repositor, mas de fato não tem, é uma hipótese. Agora vamos supor que ele comece a trabalhar nesse supermercado, todos irão saber que ele tem experiência como repositor, por quê? Porque no currículo ele colocou como tinha experiência como repositor, mas só lembrando que ele não tem experiência como repositor. O que é que vai acontecer? Todas as pessoas, tanto o gerente, quanto o encarregado, quanto os outros colaboradores, vão saber que ele tem experiência como repositor. Então vamos lá, vamos supor que ele comece a fazer coisas que condiz que ele não tem experiência. E o que é que vai acontecer? Provavelmente vão descobrir que ele de fato não tem experiência como repositor. E provavelmente ele vai, ou seja, provavelmente ele não vai passar na experiência como repositor. Primeira coisa, porque ele mentiu no currículo. A segunda coisa, é que a atitude dele não condiz com a experiência que ele tem. Ou seja, ele vai se queimar e provavelmente ele não irá passar na experiência. Agora, existe a outra hipótese, como eu falei para ele, dizendo o seguinte, coloque no currículo, que é no currículo que você não tem experiência como repositor. Por quê? Porque quando o gerente começar a conversar com você e pegar seu currículo, vai saber que de fato você não tem experiência como repositor. Eu lembro-me quando eu trabalhava no supermercado como auxiliar de perecíveis e quando chegava, teve um rapaz lá que chegou novato e o gerente falou, e o encarregado falou, dizendo que ele não tinha experiência na área de perecíveis. E como foi que ele conseguiu experiência na área de perecíveis? Todos os dias, ele trabalhando ali, ele começou a adquirir e aprender experiência na área de perecíveis. Ou seja, ele não tinha experiência como auxiliar de perecíveis. Mas ele colocou lá no currículo que ele não tinha experiência como auxiliar de perecíveis. Então, todos nós lá do setor sabíamos que ele não tinha experiência como repositor. Entendeu, gente? Eu acho que não vai dar para me falar tudo nesse vídeo. Eu vou estar fazendo a segunda parte desse vídeo porque o vídeo vai ficar muito longo, gente. Entendeu? Então, é para vocês que não têm, gente, experiência como repositor repositor de supermercado. Eu recomendo para vocês que quando vocês estiverem trabalhando como repositor de supermercado, gente, pergunte. Eu lembro-me que teve um amigo meu que ele passou dois meses e alguns dias, infelizmente, ele não passou na experiência como auxiliar de perecíveis. Esse daí já é outro caso, tá, gente? Ele não passou como, ele não passou na experiência como repositor de auxiliar de perecíveis. Por quê, gente? É porque você tem que ser, você tem que ter habilidade naquilo que você faz. Você tem que ser um cara proativo. Você tem que ser um repositor proativo. Adam, mas defina aí o que é um repositor proativo. Um repositor, gente, proativo é um repositor que não precisa as outras pessoas mandarem você fazer alguma coisa que você, por si só, você vai lá e toma atitude porque você não espera por ninguém, porque você está vendo lá algo pra fazer, você vai lá, tem iniciativa de fazer. Então, isso foi um dos pontos que não fez com que ele passasse na experiência. E outra coisa, gente, você não tem que ser uma pessoa individualista na sua sessão. É mais ou menos assim, a sessão é minha, eu vou fazer o meu, a sessão dos outros que se vire, a sessão dos outros que se ferre. Ou seja, você que está iniciando na área de reposição e que não tem experiência, gente, se um colega seu folgar, vá lá, abasteça, faça pelo menos uma frente lá, porque as pessoas vão saber que de fato você é um repositor proativo. E outra coisa, gente, pergunte, entendeu? Pergunte, você que é um repositor e não tem experiência, gente, trabalhe mais e fale menos, porque tem pessoas que está iniciando e conversa muito e não tem uma boa proatividade, ou seja, não produz. E isso de fato é um ponto negativo para as pessoas que não tem experiência, na área de repositores. Gente, eu vou tentar gravar uma segunda parte desse vídeo, porque não vai dar para me falar tudo aqui nesse vídeo, tá bom? Então, espere a segunda parte, gente, para me poder dar continuidade falando sobre esse assunto de repositores que não tem experiência de fato o que você deve fazer para estar adquirindo experiência e passando aí na experiência como repositor de perecíveis, repositor aí de mercearia, tá bom? Então, deixa o teu like, se inscreva no canal, tá bom? Deixa qualquer dúvida que vocês têm aí, se você assistiu esse vídeo e está com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom, gente? Gente, não perca a segunda parte que eu vou estar continuando falando sobre repositores sem experiência. O que fazer? Como fazer? Entendeu? Então, muito obrigado, que Deus absegue vocês e até a segunda parte desse vídeo. Tchau.